Nove treta! Sempre um susto, babaca! Bruna Luiz está de volta do canal Desbocada. Arroba a Bruna Luiz, querida amiga, fofa, dentuça e peituda. Toda fabricada e recente esquitada. Querido, toda fabricada, o peito é falso, o dente é falso, o cabelo é aplique, que é de verdade. Os boletos que eu tenho para pagar sempre que as contas chegam. Esse vídeo muito especial é a Batalha de Listas, tema Roubadas da Comédia. Eu vou contar uma história bizarra, você vai contar uma história bizarra. No final, a internet vai ter que votar quem tem as melhores histórias, hein? Textos que a gente tentou fazer que eram umas merdas, situações que a gente tentou interagir, que a gente se fodeu, evento corporativo que a gente foi fazer, que a gente tomou no cu. Tá, já tem uma. Começa com Bruna Luiz, vai. Eu fui fazer um evento em Curitiba, convite de uma empresa, que era um desfile de moda. Aquele velho evento que falam assim para a gente, não tem cachê, mas tem visibilidade, vai ser incrível para a sua carreira. E você, otário, o que você faz? Você vai. Sabe por quê? Porque eu sou trouxa. Então eu fui lá, ia ter um desfile de ex-BBBs com biquínis, mostrando seus belos corpos. Estava lotado o lugar, um lugar lindo, um lugar de rica mesmo. Aí a apresentadora chegou, pegou o microfone e falou, gente, esse é o fim do desfile, agora vocês vão receber uma surpresa que temos aqui, uma humorista aqui de Curitiba, blá, blá, blá. Mas antes de chamá-la, eu queria liberar para vocês, falar para vocês que está liberado, o buffet no outro salão. Que legal. Quando eu entrei no palco, dava para ouvir os grilos cantando. Não tinha ninguém, ninguém. Só tinha uma tia varrendo. E daí eu comecei, eu falei, bom, eu tinha que fazer, né? Eu comecei a fazer, eu fiz uns dois minutos, a tia pegou, encostou a vassoura, começou a assistir, eu falei, cara, tem uma plateia. Aí eu fiz uma piada ruim, ela continuou varrendo. Aí eu falei, foda-se, eu fiz, tipo, três minutos. Falei, então tá bom, obrigado, Brasil! Fui para a parte do buffet e eu lembro que tinha uma pirâmide de bem-casado. Aí o que eu fiz? Entupi a minha bolsa de bem-casado e pensei, se ninguém viu a minha presença em cima de um palco com o microfone na mão, por que vão me ver agora furtando bem-casados? E essa é a minha história. Mas ia ser muito engraçado se a história terminasse assim, e na hora que eles saí disseram, vocês estão roubando bem-casados, estamos vendo. Aí você tomava... Não, mas o que aconteceu foi a hora que eu estou saindo, a mulher falou, você arrasou, estava todo mundo falando muito bem do seu show. Mentira! Eu falei, ah, vagabona, falou, 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 falou. Que caralho! Porque aconteceu assim, eu fui fazer um evento corporativo de um puta de um banco. Todos os funcionários eram uma convenção de vendas dos caras. Primeiro dia eu era só MC, segundo dia era MC. E no terceiro dia eu era MC e tinha um grand finale que era o meu stand-up, que é o grand finale. Olha aí que banco bom, hein? A gente já questiona esse grand finale! Deve ter chamado da Anitta. Aí estou lá fazendo, não sei o que. Primeiro dia foi legal, segundo dia já estava entorazado com os caras. Terceiro dia estava irmão dessas pessoas. Ai, cara, estava aquela coisa... Pegando no peito! Arrombado, vou tomar no seu cu, vai você! Estava nesse nível de intimidade. Passando a mão na bunda do dono, estou ligado. Aí o diretor geral sobe no palco e fala, muito bem, gente, agora a gente tem a nossa atração final. Vocês estiveram com ele esses dois dias aqui, esse terceiro e último dia, a gente vai encerrar com o stand-up dele. Tão esperado o stand-up dele. E ele, vamos lá, com vocês agora, Rafael Corb... O que foi? Só um minuto de... Ih, gente, o nosso diretor de recursos humanos quer dar um recado. Aí sobe o diretor de recursos humanos e ele fala assim... Ele pega o telefone e fala assim... É com muito pesar que eu, infelizmente, comunico a vocês que o nosso querido companheiro, o Ferreirinha... Aí todo mundo fez... O Ferreirinha, esse guerreiro que estava lutando contra um câncer, que não veio na convenção e todo mundo... Ele morreu, morreu agora há pouco, a gente sobe fazer um minuto de silêncio para o Ferreirinha. E aí começou um... Aí, obrigado, eu vou para o diretor, o diretor está aqui... Bom, bola para frente, pessoal, vamos dar risada aí. Rafael Cortes, por favor, vem! Aí ele passou por mim, passei por ele e falou assim... Meu Deus! Pelo amor de Deus, ele me abriu e falou... Pelo amor de Deus, faz a galera dar risada. O que você faz? No clima de velório. O que você faz, Bruno? O que você faz nessa porra? Cara, eu ia estar muito desesperada, eu não sei. O que você fez? Eu assumi, eu falei... Puta, cara, eu lamento muito pela dor de vocês, é foda. Aí o que eu fiz? O autobullying. Comecei a falar, pô, o Ferreirinha se foi, mas talvez se ele estivesse no meu papel, ele talvez ia querer ir mesmo, porque eu fiquei na geladeira da Record, eu fui aprender a dirigir com 38 anos de idade, perdi a habilidade com 19, não. Água, 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 água. Eu fiz 15 minutos, as pessoas chorando, se abraçando. Falei, é isso aí. Bora para o velório, pessoal! Juro para Deus, o que você faz? Não tinha o que fazer. Caralho, essa história é terrível. Foi a maior roubada que eu já vi. Eu juro em você, em corporativo, foi a maior roubada. Teve uma vez que me chamaram lá em Curitiba da Votorantim, que é uma super empresa que fabrica... Esqueci? Cimento? Eu estou tentando fazer um trabalho aqui. Eu estou contando uma história. Mas é que a Natália não está... Mas ela não está gravando, Rafael. Ela está no celular. Deixa ela. Qual é a função dela? É só ouvir. Ah, ficou um clima ruim agora. Não, sério. O Babá está contando a história. Vai, e aí? Nem lembro onde é que eu estava. Pare de se incomodar com a equipe, que saco! Você estava fazendo um evento e aí você virou um buffet. Errou! Viu? Está contando a minha apresentação. Vou começar de novo. Babaca, se você me interromper... Vou prestar muita. Eu vou ligar essa porra desse vídeo. Você tem toda a minha atenção. Eu vou conversar com o pessoal do Asilo. Sério, não estão te dando os remédios certos. Ô, George, ele botou várias coisas, né? Ah, que está na minha mão aqui. Uh, voa! É isso mesmo. E aí, conta. Eu fui chamada para fazer um evento na Votorantim, que é uma grande fábrica de cimento. E eu fui muito empolgada. Falei, cara, vou fazer um texto corporativo. As pessoas sabem o que é Votorantim. E aí? Eu não vou mais contar essas notas fotos. E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, ô Ferreirinha, conta. Não, 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 conta. E aí? Não, não vou mais contar. Eu não vou contar para a terceira vez. Não, eu quero muito saber a história. Fazer um evento na Votorantim e aí, menina, me conta da Votorantim, bicha. Enfim, me pediram para fazer um texto para funcionários da Votorantim. E eu escrevi um texto falando... Ai, eu não entendo quando eu chego no escritório e blá, blá, blá. Assim, sabe? Cheguei no dia do evento, era para pedreiros. Era na obra, o evento era na obra. Não tinha palco, não tinha cadeiras. Eram sete pedreiros assim, ó. Pararam na hora do lanche deles e eu fazendo stand-up. Falando sobre... Eu não entendo quando o seu chefe, não sei o quê, ou quando você vai, sei lá, você vai no Xerox. Foi a coisa mais constrangedora da minha vida. A segunda coisa, a primeira está sendo hoje. Que escrota. Uma vez a prefeitura me chamou para fazer um evento para funcionários da prefeitura. E era para o pessoal do Detran. Ia não saber quem era. O pessoal achava que eram os funcionários. E daí eu fiz um texto falando de trânsito. E eu finalizei tirando sarro das periquitas. Periquitas são as guardinhas que cuidam do Star lá em Curitiba. Aquele cartão de estacionamento. E eu fiz uma paródia tirando um sarrinho das periquitas. Porque elas surgem do nada e estão sempre nos multando. E daí me chamaram no canto e falaram... Linda, pode sair do palco? Eu saí. E eu percebi que estava um climão médio. E depois me falaram que todas as funcionárias eram periquitas. Obrigado, Brasil! A próxima festa fantasia que eu fui fazer é a festa fantasia em Teresópolis. Vários funcionários de uma empresa de construção, todos fantasiados. Eu falei, pô, subo no palco, fazia estandar e estava tão fantasiado. Isso é um prato cheio para o cara dar comédia. Aí tem o Shrek, mano. O que você faz? Essa clássica piada do caralho, o Shrek, que lindo. Tira a máscara, o cara tira a máscara e fala, pô, puta que peraí, bota a máscara de volta. Cara, tem um pacarão. Isso é um clássico, né? Fiz isso. Quem era esse cara? O presidente da empresa. Se fodeu! Muito bom, Rafael! Parabéns! Ficou constrangido, ficou puto, foi preparado e falou, o que é esse cara? Vem aqui e fala que eu sofri para a cara. Aí também, mas deu 10 minutos e chega um bilhetinho assim, pode encerrar. Aí eu sabia certamente que era por causa disso aí, fiquei chateado. Em determinado momento da minha vida, eu e Emerson Ceará, que é meu amigo de Curitiba, fomos para o Quem Chega Lá do Faustão. Fomos, fizemos uma linda apresentação, saímos do Quem Chega Lá nos sentindo celebridades. Eu só andava de óculos escuros, a gente chegou no aeroporto de Curitiba, tipo, já buscando reconhecimento, nada aconteceu. No dia seguinte, por acaso, nós dois tínhamos um show juntos numa outra cidade. Quando a gente chegou lá, a gente descobriu que era onde? Numa churrascaria! Rafael, não tinha palco, não tinha uma luz para a gente. A gente fazia o show no meio do salão, só que eles não pararam o espeto corrido para acontecer o show. Então, você estava contando uma piada, passava um espeto de linguiça, você estava contando uma piada, passava uma chuleta, foi o auge da nossa carreira. E a gente estava muito tipo, a gente vai no Faustão, a gente é incrível! Picanha! Eu fiz uma vez um show numa feijoada animada de Lages. Foi lá e me disseram, vai lá, você vai se apresentar, é um evento da cidade. Aí eu subo no palco, as pessoas com couve, foi uma das piores coisas. Mas a gente tem que encerrar o vídeo, porque a Raquel está puta, né? Ela quer terminar o vídeo. Ó, estamos trabalhando sobre censura, aqui está uma ditadura. Aí, cinco, voltou! Tira isso, tira, tira isso. Se inscreve!